Oi, meus amores! Hoje eu estou aqui para explicar para vocês a atividade que iremos realizar no nosso livro Ango, que é a atividade da página 51. E nessa atividade nós temos uma novidade. Isso mesmo! Vamos ver qual é? Faz de conta Você vai construir um sítio com diversos materiais. Isso mesmo! Vocês irão construir um sítio, tá? Então, com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, vocês irão construir o sítio de vocês. Eu já construí o meu sítio. Querem ver? Tcharam! Esse é o meu sítio e eu amei construir o meu sítio. E vou agora falar para vocês como eu construí o meu sítio. Com quais materiais eu construí? Eu fiz a cerca com palitos de picolé. E vocês podem estar fazendo com gravetos, palitos de fósforo, o que vocês tiverem em casa, certo? Representando a grama, eu fiz com pedacinhos de papel verde. Vocês podem estar desenhando, combinado. Podem fazer com papel crepom também. Fiz o contorno, ó. E da nuvem. E colei algodão dentro das nuvens. E aqui no cantinho, ó. Com cola colorida amarela, eu fiz o sol. E, ó, imprimi algumas fotos de animais, tá? Porque em todo sítio, né? Tem o quê? Animais. Igual lá, ó, na canção, o sítio do seu lobato. Então, ó, eu colei a figura da galinha, da vaca, do pato e do porco, certo? E aí, ó, se vocês estiverem observando bem, olha, também colei a minha foto. Por que que eu colei a minha foto? Porque, ó, eu estou, ó, nesse lindo sítio. E aqui no livro, diz assim. Cole a fotografia do sítio que você fez. Depois indique onde você aparece. Então, ó, nesse espaço aqui, tá? Vocês, ó, vão, ó, colar uma foto do sítio de vocês. E depois, ó, vocês vão indicar nessa foto onde vocês aparecem. Vocês podem indicar circulando a foto de vocês, fazendo uma setinha, certo? O que vocês acharem melhor aí pra poder indicar a foto de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do meu sítio, porque eu amei. E agora, ó, façam aí o sítio de vocês. Construam aí com materiais diversos, com o que vocês estiverem em casa, com a ajuda da mamãe, do papai, de algum outro adulto. E depois, ó, enviem pra mim, tá? Marca a gente lá na escola, como ficou o sítio de vocês, tá? Marca a gente lá no Instagram, porque depois eu quero ver, porque eu já estou aqui, ó, curiosa, tá? Beijos, tchau!